Música Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos começar bem a semana com os destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana nas divisões do Campeonato Brasileiro. A Soeva bate o Atlântico e quebra a série de invencibilidade do time erechinense. Vôlei masculino vence Campeonato Sul-Americano. E na entrevista, vamos falar sobre a prática do esporte para crianças com deficiência. E a gente começa, claro, falando de futebol. E só teve vitória dos gaúchos na Série B. Veja aí o nosso resumo. Na volta do retorno, o Grêmio encara Botafogo com reservas. Fogão larga na frente com gol de Leandrinho depois do passe de Brenner. Botafogo 1 a 0. O Grêmio ainda teve chance de empatar neste pênalti depois da cobrança de falta. Mas Gatito Fernandes se estica todo para defender a cobrança de Marcelo Oliveira. E ficou assim no Engenhão. Botafogo 1 a 0. Grêmio perdendo sua invencibilidade contra times cariocas. Na sexta-feira à noite, o Brasil de Pelotas recebeu o Guaranino Bento Freitas. E só no finzinho do jogo, o artilheiro Lincoln mexeu no placar, garantindo a segunda vitória seguida do Chavante. No sábado, o Inter enfrentou o Londrina no Beira Rio. E usando a cabeça, os zagueiros colorados garantiram mais uma vitória. Primeiro com o Vitor Cuesta na cobrança de falta de D'Alessandro. Bidia empata para o Tubarão, assustando a torcida. Mas Klaus sobe mais alto no escanteio e faz 2 a 1. E de novo Klaus, no escanteio pela esquerda, faz mais o terceiro, fechando o placar. Inter 3 a 1. E na Série C, o Ipiranga venceu mais uma. Mas de maneira bastante inusitada. O time de Erechim foi até São Paulo enfrentar o Mojimirim. Treinou, fardou a Canarinho, subiu para o campo e o adversário não apareceu. Confira o porquê na reportagem da TV Bom Dia. E o Ipiranga conquistou neste fim de semana mais 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas não foi da forma que os gaúchos queriam. Eles venceram por WO após os atletas do Mojimirim não subirem a campo em protesto pelo atraso de seus salários. A gente veio para buscar os 3 pontos, mas da forma que está sendo. Por serem companheiros nossos de trabalho, está passando por uma situação, tem família também. Tem gente lá do outro lado que são quase de família. Mas felizmente o futebol é assim. Está acontecendo isso, cada vez está ficando pior. Mas vamos levar os pontos para casa, né? Vamos somar a tabela e agora voltamos no outro fim de semana para buscar o resultado positivo. Uniformizados, o time do Ipiranga esperou por quase uma hora a decisão do adversário. Até que o árbitro da partida enceou o jogo desta forma. Vencendo assim o Ipiranga por 3 a 0 e somando os 3 pontos. A equipe gaúcha agora é a terceira colocada do Grupo B com 21 pontos. E infelizmente não deu para o San José. A equipe foi até o Acre, mas teve a vida dificultada logo no início do jogo contra o Atlético Acreano. No fim, houve alguma esperança, mas quem ficou com a vaga foram mesmo os nortistas. Logo no início da partida, Rafael recebe passe dentro da área e chuta na saída do goleiro. Atlético 1 a 0, o que forçava o San José a fazer dois gols. Um deles saiu no segundo tempo, faltando 10 minutos para o apito final. Flávio Torres aproveitou a bola ao alto e fez um bonito gol 1 a 1. O San José foi para cima tentando o segundo gol, mas não conseguiu, adiando sua tão sonhada subida para a Série C. E agora, futebol de salão. A Belk e a CBF de Carlos Barbosa fecham amanhã a 15ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal em Boa Vista do Buricá. Ainda não há a data definida para Bento Gonçalves e Sazi de Selbach. O jogo foi cancelado no final de semana por falta de condições da quadra em razão da chuva. Mas apesar do temporal que atingiu o estado, quatro jogos foram realizados no sábado. Em Lajeado, a Alafe aplicou 5 a 3 no Sobradinho. Em Caxias do Sul, a Tessel e a Cif de Ibirubá empataram em 2 a 2. Empate também no ginásio poliesportivo de Itapera. América e Guarani de Espumoso ficou em 3 a 3. O América abre o placar com Raul de voleio. Depois do escanteio, ele pegou de primeira. Antes do final do primeiro tempo, Kleber de cabeça amplia, depois de jogada de conjunto da equipe americana. Na segunda etapa, com o goleiro linha, o Guarani desconta com este chute de Lelê. E o índio de Espumoso queria mais. Marcelo bate falta e Bip desvia para deixar tudo igual. O América vai para cima e Raul corta para o meio e de pé esquerdo acerta um golaço, sem chance para o goleiro Christian. América de Itapera na frente, 3 a 2. Mas o Guarani não se entrega. E Marinho encontra Jonathan no meio e ele de virada dá números finais ao jogo. América 3, Guarani de Espumoso 3. Em Venâncio Aires, Asoeva e Atlântico se enfrentaram e o time da casa é quem levou a melhor. Clássico do futsal, Asoeva e Atlântico. Escanteio para Asoeva e Daniel pega de primeira, 1 a 0 para o time de Venâncio Aires. O galo verde rubro vem para cima e depois de boa triangulação, Nenê define para as redes. Tudo igual. E ainda no primeiro tempo, o time de Erestim teve chance de passar à frente nesta cobrança de tiro livre. No segundo tempo, o Atlântico pressionou. Mas no contra-ataque, Valdim, em jogada individual, passou por todo mundo e marcou um belo gol que garantiu a vitória da Asoeva. E no plano de jogo, vamos falar de skate e de um projeto muito importante para a prática do esporte, para crianças com deficiências múltiplas. Conosco aqui no estúdio, Eveline Borges Streck, presidente do Educandário São João Batista. Boa noite, dona Eveline. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui na TVE falando sobre Educandário São João Batista e sobre esse projeto. Que legal. Quero saber mais, por favor, desse projeto, porque ele começa agora na quarta-feira com um workshop, mas tem também uma segunda etapa que daí está dependendo de doações ainda, né? Explica para nós, por favor. Bom, esse projeto, as nossas crianças são deficientes físicas e, portanto, elas passam a maioria do tempo na sua cadeira de rodas. Elas não têm projetos com ludicidade para que elas possam se divertir. E o Educandário São João Batista, além de oferecer para eles a fisioterapia, ele tem procurado momentos lúdicos nessa fisioterapia. Nós já temos uma sala de UI fisioterapia e nós notamos que a criança fazia muito mais, com muito mais competência os seus exercícios fisioterapêuticos através do jogo. Então, nós fomos procurar outras maneiras de oferecer essa ludicidade para eles, fazer fisioterapia com boa vontade, fazer fisioterapia explorando todos os seus movimentos. E esse projeto dá para as crianças, além de liberdade, adrenalina e inclusão. A gente está vendo algumas imagens ali de uma criança simulando um skate, né? Simulando um skate. Ela está em cima de um aparelho, né? Mãos, ela está andando, né? Ela se sente livre, se sente com liberdade porque ela está andando de skate. E feliz, né? Porque a gente vê pelo rosto do menino que ele está adorando essa sensação, né? Primeiro, então, tem um workshop na quarta-feira, né? Na quarta-feira, sim. Nós temos um workshop. Por quê? Porque se vocês vissem, as nossas crianças, cada uma tem um problema físico diferenciado. Claro. Esse workshop é para quê? Para que essas crianças sejam trabalhadas nas adaptações que vamos fazer para que eles fiquem em cima do skate. Nós temos com isso uma parceria com a Mercur, que ela vai estar presente, mais a equipe de fisioterapeutas, mais pessoas convidadas que vão ver. De que maneira nós vamos melhor adaptar para que a criança fique presa ao skate, para que a mãozinha dela também esteja numa melhor posição, tudo com adaptação. E essa segunda etapa do evento, aí sim, é a prática propriamente dita, né? Ainda não tem uma data, mas a senhora me falou que a ideia é ali perto do dia das crianças em outubro, né? Nós pretendemos que seja na semana da criança, porque eles vão poder brincar. E para isso, nós precisamos de uma rampa. E essa rampa, nós não temos dinheiro para fazer. Já conseguimos pessoas especialistas em rampa, que vão doar o trabalho de fabricar a rampa, mas nós não temos ainda os 1.500 reais, porque precisamos de uma tábua especial para essa rampa, uma madeira naval, né? Para fazer a rampa. E nós precisamos de 1.500 reais para que a rampa seja construída e que para a semana da criança. A criança, além de fazer a fisioterapia, ela faça brincando. Se divirta. Quem quiser ajudar, então, Dona Eveline, como é que pode fazer para doar e para fazer esse sonho virar realidade? Deve ligar para o Educandário São João Batista, né? Vocês têm, eu pedi os telefones são 32-46-56-55, 81-55-3332 e 93-18-5352. E também pelas redes sociais, pela internet, no site, também consegue ver todos esses. e para nos fazer essa doação, porque vão fazer as crianças muito felizes. A gente vê nos hospitais, quando vão os palhaços ou quando vão pessoas contar a história, quanto alegria trazem para essas crianças que não podem sair de cima de uma cama. As nossas não estão em cima da cama, mas estão presas na cadeira de roda. Então, fazer uma fisioterapia ludicamente ajuda bastante no tratamento deles. Quem ainda não conhece o trabalho do Educandário São João Batista, para saber um pouquinho mais, é um trabalho totalmente feito de forma voluntária, né? E feito através de doações, tanto de pessoas como também de empresas público-privadas. É isso, né? Sim, o Educandário São João Batista, ele está fazendo esse ano 78 anos da existência, né? Nós atendemos atualmente 180 crianças, mas são crianças que as famílias são de vulnerabilidade social, então os pais só podem ganhar até três salários mínimos. Eles são atendidos gratuitamente. O Educandário oferece para eles, além de toda a fisioterapia, né? Nós temos fono, nós temos médico, temos dentista, psicólogos, temos também assistente social que acompanha... Uma equipe bem multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. E além disso, nós temos uma escola especial. E tudo isso é oferecido gratuitamente. Como eles são crianças que chegam lá pela manhã e às vezes vão embora à tarde, nós oferecemos ainda três refeições diárias. Um café da manhã, um almoço, um café da tarde. E depois eles entram nas conduções sociais que os levam até o Educandário e depois eles retornam para casa. Mas isso sobrevive só de doações, né? Nós não cobramos nada da criança, mas nós sobrevivemos só de doações. Mas, como tu disseste, particulares e também o governo nos ajuda com algumas... Não com doações, mas com alguns convênios, né? Mas que não refazem 10% do nosso gasto mensal, que é de 100 mil reais. Eu imagino. Bom, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo lindo projeto. Nós vamos ficar na torcida aí para que cheguem mais doações e principalmente para que essa segunda etapa do evento, ela possa se concretizar. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada para vocês, né? Por nos dar essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E de mostrar também que a gente precisa da ajuda para construir essa pista. E tomara que o nosso workshop na quarta-feira, quem quiser participar e ver também pode estar lá presente. Vai ser das 9 horas da manhã até as 12. E depois, como nós ao meio-dia servimos o almoço para as crianças, vai ser das 13 às 16 e 30. Então, tá certo. Muito obrigada. Quem quiser mais informações, pode buscar então no site do Educandário São João Batista. Agora a gente vai falar de vôlei. Depois de perder a Liga Mundial para a França, a seleção masculina venceu o Sul-Americano contra a Venezuela neste final de semana. O Brasil enfrentou os venezuelanos na noite de sexta-feira e venceu de maneira tranquila por 3-7 a 0. Parciais de 25-21, 25-6 e 25-18. Com a vitória, a seleção não só terminou esta edição de maneira invicta, como confirmou sua extensa hegemonia no torneio. Em 32 edições, a seleção venceu 31. A única perdida foi há mais de 50 anos, em 1964, quando os argentinos se sagraram campeões, numa edição em que o Brasil não participou. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama, mas a gente volta daqui a pouquinho, a partir das 8h15, com o TVE Esportes. E hoje receberemos o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, o conselheiro gremista, Marcos Quitolina, e também o jornalista esportivo, Carlos de la Rocha. Espero vocês, hein? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.